Aceita a paz do Senhor, levante a voz da glória a Deus Maravilha, que tarde maravilhosa, uma tarde especial para que nós venha aprender mais de Cristo Quero parabenizar a toda essa marada de Deus, que Deus venha abençoar a sua vida, amém? Glória a Deus Eu sou da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz nessa tarde, diz amém! Aleluia Evangelho, se Deus entrar na sua vida, o que que acontece? Milagres, vai acontecer milagre, vai ter milagre em nossas vidas Vamos cantar essa canção, irmãos, eu gostaria, vocês poderiam se colocar de pé, por favor Para a gente cantar junto, alegre para Jesus Nós vamos fazer só uma pergunta, se Deus entrar na sua vida, vocês vão responder Vai ter milagre, vai ter milagre Quem vai cantar aqui, faz assim com as mãos Aleluia, vamos adorar o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor, vamos lá Aleluia, dê uma salva de palma e glorifique o nome de Cristo Jesus Porque Ele está aqui e Ele é digno de ser adorado Eu quero ver você solto na voz Vai ter milagre na sua casa nessa tarde Peça pra Deus entrar na sua vida, se Ele entrar pode crer, vai ter milagre Peça pra Deus entrar na sua casa, se Ele entrar lá vai ser tudo mudado Ele entrou na vida, se Ele entrou na vida, se Ele entrou na vida, se Ele entrar na sua vida, vai ter milagre Vai ter milagre, vai ter milagre Se Deus entrar na vida, se Ele entrar na vida, vai ter milagre Vai ter milagre, vai ter milagre E vamos com as palmas, aleluia Uma viúva, vai ter milagre, vai ter milagre Aquela mulher recebeu Seu filho morto, Jesus tocou no esquina E o jovem reviveu, se Deus entrar na sua vida, vai ter milagre Vai ter milagre, vai ter milagre Vai ter milagre, vai ter milagre Se Deus entrar na sua vida, vai ter milagre Vai ter milagre, vai ter milagre Pode ficar melhor pra Jesus, aleluia Um certo homem chamado Batimeu Que era sangue desde que Ele nasceu Estava sentado junto à beira do caminho Mas Jesus Cristo ali compareceu Ele gritou, Jesus, filho de Davi Ele gritou, Jesus, filho de Davi Ele gritou, Jesus, filha, e as compaixões de mim Jesus nos olhos daquele homem tocou E Ele passou a descer, Deus entrar na sua vida Vai ter milagre, vai ter milagre Vai ter milagre Se Deus entrar na sua casa, já entrou Vai ter milagre Vai ter milagre Vai ter milagre Mais forte pra Jesus Se Deus entrar na sua casa, já entrou Vai ter milagre, vai ter milagre Vai ter milagre Se Deus entrar na sua casa, já entrou Vai ter milagre 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 Se Deus entrar na sua casa, já entrou Vai ter milagre Vai ter milagre Vai ter milagre Levante as mãos e dê glória Então, toda igre Então, toda igreja continua Continua de pé em nome de Jesus Você que pode, é claro Pra nós tocar fogo na seara Vamos lá Parabéns Homens de fé Quem tem fé Que Jesus tá fazendo milagre Na tua vida Levante as mãos e dê glória Ah, tá bom Quem tem fé Que incrível Que as mãos e dê glória Melhorou, hein? Tudo ao vivo, hein? Olá, pastor Toca fogo na seara do inimigo Você que pode, é claro Jesus está contigo Tá lindo demais, igreja Toca fogo na seara do inimigo Você que pode, é claro Você que pode, é claro Jesus está contigo Não há o que entender Oh Se Deus não permitir O inimigo te ferir Ele não vai te tocar Não fica doberoso Deus não usa medroso Começa a confiar Não pensa no perigo Enfrenta o inimigo Que ele fugirá Em nome de Jesus Se tu és um soldado Esteja bem armado Com a Bíblia Preparado pra lutar Vocês Toca fogo Que farol, hein? Toca fogo Jesus está contigo Ele é teu amigo Não há o que temer Toca fogo na seara do inimigo Vocês Que farol, hein? Jesus está contigo Não há o que temer Oh, maravilha Cadê o seu foneiro? Cadê o seu foneiro? Cadê o seu foneiro? Cadê o seu foneiro? Caprichar em Jesus Quem está sentindo a presença de Deus? Avante as mãos comigo E de glória Pra Jesus Eu estou sentindo A presença do Espírito Santo Neste lugar Aleluia Vamos lá Pastor Marene Solta a voz do Pastor Marcos Vai orando Vai buscando Vai tua vida consagrando O Senhor não quer te usar Oh! Olha sempre para a frente E te mostra bem contente Em poder testificar Fala sempre a verdade Com honestidade Seja em muitos filhos Porque Deus te deu autoridade Mas também deu humildade Ele guardará Teus pés Vocês comigo Toca fogo É que glória vai ir Vamos lá Jesus está contigo É pra Jesus Ele tem que ser o melhor Mais uma Toca fogo Só vocês comigo Que coisa linda pra Jesus Jesus está contigo Não há o que temer Outra vez Jesus está contigo Não há o que temer Outra vez Se Deus é por trás Quem será contra nós Levanta suas mãos comigo E digo obrigado Jesus É! O fogo do Espírito Santo Está descendo neste lugar Deus abençoe o pastor Aleluia Pode glorificar com mais palmas Com mais força Queridos Só um minuto da sua atenção Tome o seu lugar Na madrugada de hoje Nós estávamos aqui E nos tocou realizar A vigília da madrugada De sexta pra sábado Aqui neste local E nós fizemos uma prova de Deus Pastor Marena Naquela oração Eu perguntei Irmãos Quem tem fé Para aclamar Para que possamos Já neste sábado Contar a resposta E o milagre Nós precisávamos De um sinal de Deus Porque nós temos Uma estrutura no estúdio E nós recebemos diariamente Crianças que estão querendo Se matar Vidas que estão cortadas Pessoas que foram acidentadas Enfim Milhares de casos Por que que antes da oração Estou tratando isso Para você entender O poder da oração Irmãos E nós cadastramos Por dia Por dia Por dia E também por semana Há dias que De quatrocentos Seiscentos Quando tem um operador ali Que está mais ativo Até muito mais de números Que se cadastram Ao número do estúdio Então foi para vinte mil Depois vinte e cinco mil Trinta mil E do nada Sumiu o número Entender o logaritmo Entender o logaritmo Que era muitas pessoas Ingressando ao dia E derrubar o número Então Começou um projeto Um propósito Você sabe que por uma lista O dinheiro não vale mais nada Que por uma lista De contato De trinta mil Quarenta mil As pessoas pagam um milhão Dois milhões Três milhões Depende do fluxo de dado Que está trafegando dentro Daquelas informações Daqueles números E eu desci aqui para o altar Um dia em angústia Eu falei não pode Chegaram lá o pessoal Responsável Tem um novo número Falei meu Deus Mas não pode Nós não queremos um novo número Esse número nós anunciamos No altar Esse número é para cadastro Esse número é para atenção Esse número é para mandar mensagem Enfim irmãos E eu desci aqui Falei irmãos Vamos fazer uma oração Quem tem fé Para orar E Deus nos dá Uma resposta instantânea A oração desta madrugada Foi só para agradecer A igreja acabou de fazer aquela oração Foi enviado uma notificação Para a empresa competente O número foi resgatado E Deus foi glorificado Por que eu estou citando este exemplo? Porque agora nós vamos orar Com a nossa mente voltada Para o que nós ouvimos Quem ouviu a palavra de Deus? Então ponha-se de pé Eu quero convidar o pastor E também é presidente Da nossa diretoria executiva O pastor Mariana Para me ajudar neste clamor E eu quero fazer um pedido especial Você não vai orar por orar Eu quero perguntar Dentro deste tema que foi tratado Quem tem enfrentado desafios Nas famílias Nos parentes Nos parentes de primeiro grau De segundo grau E você crê que agora Deus vai dar a resposta Eu te convido para sair daí Você tem menos de um minuto Pastor eu quero receber esta oração É só Não venha para nada É só para oração Nós vamos fazer A minha missão E a missão do pastor Mariana É orar pela causa do tema Que foi tratado Quem crê que a fé É o que Deus requer Para cumprir o que Ele prometeu Dizendo Crê no Senhor Jesus E serás salvo Tu e a tua casa Quem crê que Deus salva a nossa casa? Só aqueles que estão vivendo esta situação Pastor o que foi tratado aqui Está lá na família do tio Do primo Do parente Do vizinho Ou seja de pessoas próximas a você Venha Nós queremos orar Levante as tuas mãos Todos homens de fé agora É pela fé Que nós vamos entrar na resposta Pastor Mariana Eu creio na resposta Da oração desta igreja Com certeza Presbítero Kleber Oremos a Deus Grande Deus Eterno Maravilhoso Pai Em nome de Jesus Cristo Teu filho amado Aqui estamos Senhor Na tua presença meu Deus Estamos vivendo momentos de desafio Estamos vivendo momentos Senhor De grandes pelejas na terra É Satanás lutando terrivelmente contra as famílias Contra as vidas Mas aqui estamos em teu nome Senhor Para pedir ao Senhor Que o Senhor venha ajudar a tua igreja Para que o Senhor venha ajudar o teu povo Para que o Senhor venha abençoar Senhor A cada família A cada pai A cada mãe A cada vida que precisa De uma orientação De uma ajuda De um apoio Queremos pedir Senhor Que a salvação Chegue a esta casa Como chegou na casa de Zaqueu Quando o Senhor disse Hoje chegou a salvação a esta casa Porque esse estava perdido E foi encontrado E foi encontrado Foi achado Por isso queremos pedir Senhor Por aqueles que estão perdidos Para que hoje sejam encontrados E a tua bênção A bênção maior Que a bênção da salvação Aconteça dentro desta casa Senhor Para que esta família possa viver em paz Viver em união Senhor Senhor olha para esse pai de família Que tem essa grande responsabilidade Esse irmão que aqui está O que está orando comigo Onde estiver agora Pai? As vezes ele pensa Que já não tem mais jeito Já não tem mais saída Já não tem mais solução Ó Deus Mas quando tudo parece Impossível para nós Sai Senhor Das nossas capacidades Atinge os nossos limites Aí aparece o Senhor Para agir E para dizer aquilo Que é impossível Para o homem Mas para Deus Nada Absolutamente nada É impossível Eu quero pedir agora Que o teu Espírito Santo Se manifeste aqui neste lugar Ó Pai E encha essas vidas Para que eles saiam daqui Hoje Orientados Cheios Do teu poder Meu Pai Aleluia Nós precisamos Nós precisamos Estamos vivendo Tempos Difíceis Tempos Trabalhosos Precisamos Do teu Espírito Santo Meu Deus Ajuda-nos Ó Pai Nós clamamos Com toda fé Que o Senhor Está derramando Sobre cada coração Sobre cada Pai Que está intercedendo Pai Ó Deus querendo O Senhor É Pai de amor É Pai de misericórdia Entende o que está acontecendo O teu Espírito está se movendo No coração De cada De cada homem De fé aqui presente E nós dizemos Senhor Queremos Queremos a tua salvação Para o nosso lar Queremos o teu Livramento Para a nossa família Necessitamos Ó Pai Como aqueles Que o Senhor levantou Quantas vezes Meu Deus Como ajudantes Como servos Como trabalhadores Meu Deus Buscamos excelência E como pais Falhamos Alabastecam Balabaia Mas nesta tarde Senhor Neste clamor Endireita Todas as veredas Traz ao lugar Traz ao caminho Da tua graça Os nossos filhos Os nossos parentes Os despertos De longe Estão sofrendo E nós temos fé Senhor Para alcançá-los agora Através da oração Porque diz a tua palavra Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e toda a sua casa E agora Pai Eu apresento a casa Dos colaboradores Dos pastores Dos diretores Ó Deus Daqueles que estão aqui Meu Pai Esperando Um sinal especial Celestial Da parte tua Para que possamos testemunhar Prometemos Meu Deus Colocar Aplicar em nossa vida Tudo aquilo que ouvimos Tudo aquilo que estamos recebendo Ó meu Pai Dá equilíbrio Dá direção Da unção Do teu Espírito Santo Pai Nós precisamos Das tuas diretrizes Para não falhar Te agradecemos Ó Pai Porque cremos Que já recebemos A cura O milagre A vitória Do Senhor Levante as tuas mãos Diga Meu Deus Eu te agradeço Pelas respostas Das nossas humildes orações Queridos Muito obrigado Pode retornar Aos seus lugares Pode glorificar Ele é digno De ser exaltado Já está conosco também Pastor Odair Gomes Que deixou Ali A capital dos Capixabas E ele vai trazer Uma palavra Edificadoras Para nós E você que aqui está Vamos recebê-lo Como? Com tristeza Ou com alegria Então de pé Mais uma vez Nós honramos Ao Senhor E ele também nos honra Amém? Vamos receber o pastor Odair Com a forte palmas Palmas para Cristo Glória a Deus Cumprimento a todos Com a paz do Senhor Jesus Só quem está feliz Dá uma salva de palmas Para o Rei Jesus Para o Rei Jesus Queridos Quero louvar a Deus Por esta oportunidade Que o Senhor me concede De estar aqui Neste evento tão especial Tão importante Para as nossas vidas Agradeço Agradeço A diretoria Pastor Magno Diretor Pastor Roberto Marena Nosso diretor presente Pastor Milton Deus abençoe E A todos vocês Eu louvo a Deus Pela vida de vocês Cumprimentar O pastor José Newton Pela brilhante Excelente E maravilhosa Palestra Que ele nos trouxe Aqui esta tarde De muita edificação Para a nossa vida Me foi dada A responsabilidade De trazer a palavra Do Senhor Nesta tarde Além da palestra Que nós ouvimos A minha função Não é propriamente Palestrar Mas é pregar A palavra de Deus É o que eu gosto de fazer Então pega a Bíblia Sagrada A Santa Palavra de Deus Eu vou ler dois textos com vocês Dois textos Somente para É de praxe Claro, evidente A gente ler um texto da palavra Para ministrar Para pregar Eu quero ler dois textos com vocês O tema do evento Já é de conhecimento de todos Quem trouxe a Bíblia Sagrada A Palavra de Deus Abane assim ó E dê um brado de glória para Deus Evangelho de Jesus escrito por Mateus capítulo 3 Versículo 2 Evangelho de Jesus Escrito por Mateus Capítulo 3 Versículo de número 2 Somente o versículo 2 Do capítulo 3 De Mateus Eu vou contar de 1 até 3 E vou pedir a todos vocês Que estão com a Bíblia aberta Leia em voz alta Pode ser? Então vamos lá 1, 2, 3 Já! E dizendo Arrependei-vos Porque é chegado o reino dos céus Segundo o livro de Samuel Capítulo 23 Versículo 15 Segundo o livro de Samuel Capítulo 23 Capítulo 23 Versículo 15 Diz assim Para adiantar E teve Davi desejo E disse Quem me dera Beber da água da cisterna de Belém Que está junto a porta Então aqueles três valentes Romperam pelo arraial dos filisteus E tiraram água da cisterna de Belém Que está junto a porta E a tornaram E a trouxeram a Davi Porém Porém Ele não a quis beber Mas derramou-a Perante o Senhor Curve a sua cabeça Fechem os teus olhos E orem dizendo assim Meu Deus Não, mais forte Meu Deus Eis aqui A sua palavra Que é santa É fiel É verdadeira É poderosa É inerrante E é infalível E é digna Da nossa Aceitação Senhor O meu coração Está aberto Para receber A sua palavra Fala Ao meu coração Amém Ainda em pé Só um minutinho Eu quero que você Desocupem as mãos Coloca a Bíblia Em cima Da cadeira E dê uma salva De palmas Para Jesus Mas eu vou pedir para melhorar É para o Rei Batendo palmas Olha para o céu E comece a glorificar O nome do Rei Aleluia Glorifique o nome dele Santo 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 é o Senhor O Senhor é Santo O profeta Isaías Diz-se que o Senhor É triplicamente Santo Toma o seu assento Em nome de Jesus Queridos e amados irmãos Quero deixar vocês a vontade Para glorificar a Deus Quando você for impulsionado Pelo Espírito Santo E sentir o desejo De glorificar o nome dele Nós estamos no evento Chamado Homens de fé Cujo tema É homens do reino Que homens são esses que pertencem A um reino? Será que é um grupo de homens Que não tem o que fazer E que resolveu abraçar Um sistema de religiosidade Para ter uma vida Religiosa? Evidente que não E que reino é esse que esses homens pertencem? No texto que nós lemos No evangelho de Jesus Escrito por Mateus No capítulo 3, versículo 2 A palavra está dizendo É chegado o reino dos céus A declaração de que o reino está chegando Ou está próximo Ou está próximo Ou é chegado Significa a realidade presente Do domínio soberano de Deus Sobretudo na esfera da salvação Significa a realidade presente Do domínio soberano de Deus Sobretudo na esfera da salvação Você entende isso? Esta frase, meus irmãos Diz respeito A encarnação do verbo Que inaugurou A manifestação do reino Num estágio superior E soberano Como nunca foi visto antes Fala justamente Fala justamente do reino dos céus Através da pessoa bendita de Jesus É chegado Por quê? Porque em Cristo se cumprem A promessa do reinado eterno de Deus Este reino já é realidade agora Mas a sua Ele alcançará A sua essência A sua plenitude Quando Cristo vier em glória Com a sua igreja Aí sim Ele irá implantar Um reino literal milenar Em que a igreja Eu e você Reinaremos com ele Apesar de no sentido geral O reino de Deus Já ser uma realidade Presente Desde o início Da história A vinda do reino No estágio superior Foi anunciada Pelos profetas Do antigo testamento O profeta Isaías Ele profetizou Ele profetizou Não somente A chegada Do rei messiânico Mas de seu arauto Também E essa pessoa Foi João Batista Meus amados Se o reino Foi profetizado O rei Foi profetizado Pelos profetas Do antigo testamento Porque é então Que quando Jesus veio O nosso rei Para estabelecer Este reino Que já desde O início Da história É realidade Mas manifestado Nesses últimos tempos Ou seja No tempo de Cristo Com mais soberania Com mais poder Com mais realidade Porque que os judeus Não receberam O rei E não compreenderam O seu reino Porque é que os judeus As autoridades Religiosas Rejeitaram o rei Não entenderam O seu reino E não quiseram Ser homens Desse reino Alguns fatos Mostram Porque eles Rejeitaram O rei messiânico O rei messiânico Com o seu reino Primeiro Porque eles Interpretaram Mal As profecias Bíblicas Em Mateus 21, 42 O Senhor Jesus Em confronto Com eles Disse Nunca leste Nas escrituras Que a pedra Que os edificadores Rejeitaram Foi posta Por cabeça Do ângulo E em Mateus 22, 29 Jesus Diz Errais Por não Conhecer As escrituras E nem O poder De Deus Segundo fato Porque eles Não receberam O rei messiânico Com o seu reino Eles esperavam Eles esperavam Por um líder Político Poderoso Com o reino Terreno Jesus Cristo Quando nasceu Ele nasce Sem nenhum Poder Político E sem nenhuma Riqueza Humana Em Mateus 13, 55 Eles olhavam Eles olhavam Para Jesus Para o rei messiânico Para o seu reino E dizia Ele não pode ser O rei Que esperamos Porque ele não era O líder político Com o reino Terreno Que eles esperavam Eles diziam Em Mateus 13, 25 Não é este O filho Do carpinteiro Sua mãe É Maria Seus irmãos São Tiago José Simão E Judas Não entenderam Que o rei prometido Nas escrituras Não veio cumprir Agenda de homem Mas veio cumprir O propósito Poderoso E soberano De Deus Aleluia Glórias ao nome do Senhor Esperavam Um reino Um reino Que chegaria De forma Estrondosa Com um grande Ceremonial Que iria apresentar Ao mundo O reino No qual Eles teriam Participação Proeminente Mas Jesus Vem dizendo O meu reino Não é Deste mundo Terceiro Terceiro Fato Porque eles Não aceitaram O rei messiânico Com o seu reino Porque Jesus Confrontava O pecado Deles E eles Não aceitavam Esse tipo De confrontamento Em Lucas 18, 19 Ao 14 Jesus Mostra Para eles Que eles São orgulhosos E se achavam Os melhores Jesus Mostra O pecado Deles E confronta O pecado De arrogância Dizendo Vocês Querem ser Superior A todos A vaidade De vocês É mais Importante Do que Deus Quarto fato Porque eles Não aceitaram O rei messiânico Com o seu reino Jesus Não se Prendia As tradições Deles Ora Eles queriam Que O Messias Que eles Esperavam Se prendessem As tradições Deles Em Mateus 12, 6 Jesus Fala Para eles Eis aqui Quem é maior Que o templo Os judeus Estavam Eles Estimavam O templo Nada Era Maior Que o templo Para eles Exceto Aquele deus Que era Adorado Nele Mas quando Jesus Chega Afirmando Eis Que está aqui Quem é maior Que o templo Jesus Estava Afirmando Que era Deus Quinto fato Porque eles Porque eles Não aceitaram O rei messiânico Com o seu reino Eles preferiram Ouvir Seus líderes Religiosos E quando lemos Mateus 15 14 Vemos Jesus Confrontando Esses líderes Religiosos Jesus Jesus Os chamou Condutores Cego E disse Olha Um cego Guiando Outro Certamente Ambos Cairão No buraco Jesus estava dizendo Para eles A religião De vocês Esse sistema De religiosidade De vocês Para nada Presta Se não Para puxar Vocês Cada vez Mais Para o buraco Em Mateus 23 27 Jesus Chama a atenção Desses líderes Religiosos Dizendo Ai de vós Mestres Da lei E fariseus Hipócritas Vocês São como Sepulcros Caiados Bonitos Por fora Mas por dentro Estão cheios De ossos E de todo Tipo De imundice Aleluia Eles Eram Religiosos Simplesmente Religiosos Vocês Sabem E eu Só quero Lembrar Cristianismo Não é Religiosidade Cristianismo Cristianismo É Relacionamento Com Deus Quem aqui Tem Relacionamento Com Deus Aleluia Levante a mão E glorifica O nome Daquele Que vive Reina Os Simplesmente Religiosos Descaradamente São São Falsos Para com Deus São Arrogantes Se acham Melhores Que todos E ainda Tira onda Com os Outros Religião Sem Relacionamento Com Deus É veneno Eu vou repetir Isso aqui Acho que Alguém não Entendeu Religião Sem Relacionamento Com Deus É Veneno Deixa eu falar Uma coisa Que pode Chocar Alguns De vocês Não tem Ninguém Mais Religioso Que o Satanás Eu vou repetir Não tem Ninguém Mais Religioso Que o Satanás A Religião Ultimamente Sempre Foi Assim É o Que mais Afasta As Pessoas De Deus Deus Não está Interessado Em Pessoas Simplesmente Religiosas Como os Fariseus Mas Deus Está Interessado Em Homens Que Sirvam No Reino Deus Está Interessado Em Homens Que Sirvam No Reino Pessoas Que Têm Relacionamento Com Ele Se Tem Alguém Aqui Assim Levante A mão E Dê Um Brado De Glória Aleluia De glória Para o Rei Ele Merece Só Ele Merece Davi Antes 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 de Assumir O Trono Ele Era Anônimo Só Ficou Conhecido Famoso Na Nação Quando Derrotou O gigante Golias A partir Daí Davi Ele É Reconhecido Na Nação E Deus Dá A Ele Grandes Vitórias No Seu Reinado Davi Tinha A sua Disposição Um Exército De Homens Adestrados Para Guerra Entre Esses Homens Esse Exército De Homens Adestrados Para Guerra Havia 37 Que Se Destacaram Pela Sua Coragem E Pela Sua Valentia Eles Eram Chamados Os Valentes De Davi Em Segundo Samuel Capítulo 23 Versículo 8 Nós Lemos Em Segundo Samuel 23 15 E 16 Ali A Bíblia Sagrada Está Dizendo Que houve Uma Ocasião Em que Davi Desejou Beber Da Água Da Cisterna Que Estava Em Belém E A guarnição Dos Filisteus Estavam Estava Em Exatamente Em Belém Aí Diz O texto Sagrado Que Três Homens Do Reino Romperam Pelo Arraial Dos Filisteus Tiraram Água Da Cisterna De Belém E Trouxeram A Davi Aqueles Homens Pelo Respeito E Admiração Que Tinha Por Davi Sem Se Preocupar Com Reconhecimento Tiveram Aquela Atitude De Coragem E De Valentia Não Se Importando Com O Que Poderia Lhe Acontecer Mas Empunharam As Suas Espadas E Seguiram A Frente Para Defender O Reino E As Necessidades Do Seu Rei Aí O Texto Sagrado Vai Dizer Que Um Outro Valente Por Nome Sama Ele Ele Em Uma Época Em Que Os Filisteus Acamparam Para Tomar O Campo De Lentilhas O Texto Sagrado Diz Que Sama Esse Outro Valente De Davi Defendeu O Campo De Lentilhas Quando Os Filisteus Se Ajuntaram Numa Multidão Para Tomar O Campo Que Que Este Valente Fez Resistiu Os Filisteus Se Pôs No Meio Do Pedaço De Terra O Defendeu E Feriu Os Filisteus Aí A Bíblia Sagrada Vai Dizer Que Deus Deu Grande Livramento No Reino Por Intermédio Desse Valente Por Que Que Eu Estou Trazendo Esses Fatos Do Reinado De Davi Exatamente Porque Assim Deve Ser Comigo E Você Homens Do Reino Homens Do Reino Não São Covardes Homens Do Reino Não São Medrosos Homens Do Reino São Valentes São Corajosos São Testemidos Enfrenta A luta Enfrenta O inimigo Entra No Arraial Do Inimigo Para Defender O Reino E Seu Rei Aleluia Glória Glórias Ao Nome De Jesus Aleluia Como Homens Do Reino Devemos Ser Corajosos Valentes E Destemidos Na Obra De Deus Para Defender As Causas Do Rei Muitos Estão Sendo Covardes Estão Largando A Armadura Da Fé E Estão Desistindo Meus Irmãos Seguir Avante É O Desejo De Deus Para Todos Nós Sem Recuar E Sem Vacilar Infelizmente Nos Momentos Dos Grandes Combates Das Grandes Lutas O Que Muitos Fazem É Largar A Espada E Desistir Assim Como Esses Assim Como Davi Contava Com Esses Valentes Para Defender O Reino E As Suas Causas Deus Conta Comigo E Com Você Os Valentes De Davi Entravam No Campo Do Inimigo Sem Medo E Com Muita Coragem Sem Se Preocupar Com O Que Poderia Lhe Acontecer Para Defender O Reino E O Seu Rei A Bíblia Sagrada Fala O Apóstolo Paulo Fala Que Nós Na Qualidade De Homens Do Reino Nós Somos Embaixadores De Cristo Nesta Terra E Se Nós Somos Embaixadores Significa Dizer Eu Sei Que Você Sabe Nós Somos Representante Se Nós Somos Representante Nós Precisamos Defender A Causa Do Rei Com Coragem E Valentia Em Lucas No Capítulo 9 Versículo 62 O Senhor Jesus Diz Que Aquele Que Põe A Mão No Arado E Olha Para Trás Não É Apto Para O Reino E Paulo Disse Em Filipenses Capítulo 3 Versículo 13 Irmãos Quanto A mim Não Me Julgo Que Haja Alcançado Mas Uma Coisa É Que Esquecendo Me Das Coisas Que Para Trás Ficam Avanço Para Aquelas Que Estão Adiante De Mim Prossigo Para O Alvo Pelo Prêmio Da Soberana Vocação De Deus Deus Conta Com Você Deus Conta Com A Sua Coragem Deus Conta Com A Sua Valentia Deus Conta Com Você Para Defender As Causas Do Reino Aleluia Glória Bendito É O Nome Do Senhor Ouça aqui Os Homens Dos Reinos Não São Pessoas Muitas Vezes Bem Sucedidas Socialmente Politicamente E Economicamente Porém São Homens Bem Sucedidos Espiritualmente E com Esses Deus Conta Para O Seu Reino Eu faço Uma Pergunta Deus Pode Contar Com Você Tem Gente Que Reagiu Outros Não Eu Vou Perguntar De Novo Deus Pode Contar Com Você Para O que Der E Vier Deus Pode Contar Com Você Para O que Der E Vier Se Pode Levante A Mão E Glorifique O Nome Dele Agora veja Agora Analisa Comigo E Acredito Que Vocês Vão Concordar Comigo E Se Não Concordar Também Não Tem Problema Aqui É Democracia Homens Do Reino Nem Sempre São Aqueles Que Estão Em Cima No Topo Nos Palcos E Até Mesmo Nos Púlpitos Que Ostentam Título Fama Poder Diante Dos Holofotes Mas São Aqueles Que Estão Em Plena Atividade Em Pro Do Reino E Muitos Deles Nem Aparecem Nas Fotos Em Cartazes Altidore Muito Menos Na Mídia Estão Muitas Vezes Em Lugares Onde Ninguém Quer Ir Lá Estão Eles Aleluia Glória a Deus Não Tem Problema Você Pode Glorificar Não Há Problema Nisso Infelizmente Eu Posso Falar O Silêncio Parece Que Diz Que Não Né Eu Pergunto De Novo Eu Sou Insistente Eu Posso Falar Infelizmente Muitos Estão Servindo No Ministério Hoje Apenas Por Interesses Terreno Como Fama Poder Aplausos Glória Reconhecimento Como Tapinha Nas Costas Dizendo Você É Bom Eles Querem Ter Seu Ego Massageado Nada Mais Do Que Isso Homens Do Reino Verdadeiro São Diferentes Não Estão Preocupados Com A Fama Com Poder Com Glória Com Posição Aleluia Glória A Deus Tem Gente Que Já Começou A Entender Já Estou Ouvindo Glória A Deus Com Mais Ênfase É Claro Que Você Pode E Deve Ser Reconhecido Seu Trabalho Pode E Deve Ser Reconhecido Você Pode Ser Aplaudido Você Pode Ser Admirado Você Pode Ser Até É Famoso Não É Pecado Eu Estou Falando Aqui De Prioridade Se A Sua Prioridade Como Homem Do Reino For Fama Poder Glória Posição Aplausos Então Você Está Redondamente Errado Nossa Prioridade Deve Ser Fazer Com Que O Reino Cresça Rompendo O Arraial Do Inimigo E Arrebatando As Almas Do Reino Das Trevas E Trazendo Para O Reino De Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Nosso Rei Aleluia Glória Pode Glorificar Deus Deus Estabeleceu E Estabelece Homens Para O Seu Reino Eu Vou Repetir A Repetição É Didática Deus Estabeleceu E Estabelece Homens Para O Seu Reino Entretanto Entenda Que As Preferências De Deus Nem Sempre São As Escolhas Dos Homens E As Escolhas De Deus Nem Sempre São A Preferência Dos Homens O Que Paulo Disse Em Romanos Capítulo 9 Versículo 13 Não É Uma Dupla Predestinação Nem Eleição Nem Condicional Com Presciência Com Base Numa Fé Prevista Por Deus Paulo Fez Menção E Disse Deus Escolheu Jacó E Aborreceu Esaú Ele Não Está Falando Necessariamente De Dois Indivíduos Mas Ele Está Falando De Duas Nações Para Os Homens É Esaú Mas Para Deus É Jacó Para Os Gabinetes É Esaú Mas Para Deus É Jacó Para O Sistema Pode Ser Esaú Mas Para Deus É Jacó Em João Capítulo 15 Versículo 16 O Senhor Jesus Disse Eu Vos Escolhi E Vos Nomeei Para Que Vades E Deis Muitos Frutos E É Bom Lembrar Que Aqui O Senhor Jesus Não Está Falando De Escolha Salvífica Ele Não Está Tratando De Escolha Para Salvação Ele Está Tratando De Escolha Para O Ministério Vos Escolhi E Vos Nomeei Para Que Vades E Deis O Que Então Percebe Que Como Homens Do Reino Escolhidos E Nomeados Por Deus Precisamos Gerar Precisamos Produzir Precisamos Dar Frutos Você Se Lembra Daquela Passagem Em Que João Batista Pregava No Deserto Da Judeia E Ele Disse O Machado Está Posto Na Raiz Da Árvore E Toda Árvore Que Não Produzir Bom Fruto É Cortada E Lançada Aonde Entenda O que Eu Vou Dizer Nossa geração Pode Pode Até Estar Gerando Muito Porém É Preciso Tomar Cuidado Para Não Gerar Sem Propósito Quem Gera Sem Propósito Gera Segundo A Carne Mas Quem Gera Com Propósito No Tempo De Deus Gera Segundo Deus Tem Gente Dando A Impressão Que Está Gerando Muito Mas Infelizmente Está Gerando Muito Sim Mas Sem Propósito Segundo A Carne E Se Tem Algum Propósito O Propósito Está Errado É Um Propósito Carnal Olha Para Cá Lembra De Penina No Capítulo Primeiro De Samuel Primeiro Samuel Capítulo Primeiro Lembra De Penina Penina Gera Muito Mas Nenhum Resultado Para O Reino Por Que Porque Penina Gera Sem Propósito O Que É Gerado Sem Propósito Não Serve Para O Reino Porque É Gerado Segundo A Carne E O Que É Gerado Segundo A Carne Não É Segundo O Espírito Então Penina Ela Gera Muito Mas Nenhum Resultado Para O Reino Agora Ana Ana Espera O Tempo De Deus E Gera Um Mas Ana Gera Com Propósito Para 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 Entender Que Ana Gerou Com Propósito Você Já Sabe Do Voto Que Ela Fez E Quem Foi Que Nasceu Samuel Quem Foi Samuel Quem Foi Samuel No Reino Juiz Profeta E Sacerdote Então Penina Gera Muito Mas Gera Sem Propósito Nenhum Resultado Para O Reino Ana Espera Para Gerar Um E Gera Com Propósito Com Resultado Para O Reino Agora Ouça-me Por Favor Você Pode Até Estar Gerando Muito Mas Com Que Propósito Você Está Gerando Para Encher Os Cofres Da Igreja Esse É O Propósito Para Aparecer Diante Dos Homens Esse É O Propósito Os Fariseus Também Faziam Isso Você Está Gerando Com Que Propósito Vamos Falar Conosco Pastores Pregadores Para Dobrar A Ficha Diária Esse É O Propósito Para Dizer Que É Bom Esse É O Propósito Para Mudar De Posição Ministerial Esse É O Propósito Para Ficar Bem Na Fita Esse É O Propósito Você Até Gera E Até Está Bem Na Fita Com Os Homens Mas Na Fita De Deus Você Vai Mal Pobre Penina Pobre Penina Na Fita De Deus Está Mal Aleluia 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 Deus tem Seus Propósitos Desde O Início Deus Trabalha Com Propósitos Para O Seu Reino Eu Eu Comentar Sobre O Capítulo 38 De Gênesis Até Vai Parecer Que Eu Estou Fugindo Um Pouco Do Assunto Mas Você Vai Ver Que Eu Não Vou Fugir Do Assunto É Certo Meus Irmãos Que Existem Passagens Na Bíblia Sagrada Difíceis De Se Entender Devido A Nossa Incapacidade Humana Mas Mesmo Quando Você Se Deparar Com Algumas Passagens Da Bíblia Difíceis De Ser Entendida Saiba Que Há Um Propósito De Deus Ali Há Um Propósito De Deus Ali Pode Ter Pode Ser Até Desconhecido Desconhecido Por Você Agora Mas Há Um Propósito De Deus Ali E Se Você Focar Nisso Você Vai Entender O que O texto Com o seu Contexto Está Dizendo Um Desses Textos É o Capítulo 38 De Gênesis Confesso Que Quando Eu Comecei A Ler A Bíblia Sagrada Travei No capítulo 38 De Gênesis Com Dificuldade Para Entender O porquê De tudo Aquilo Porquê Que teria De ser Daquela Maneira Até que Eu Foquei No Propósito De Deus O capítulo Ausentou Em toda Em toda Sua Família Porque Ele Tinha Preferido Se Ausentar Para Não Ter De Conviver Com Aquela Dor Diária Ao Ver O Sofrimento Do Seu Pai E Ele Tendo De Manter Aquela Mentira Em relação A Seu Irmão José Então Judá Saiu Da Sua Casa E a Bíblia Mostra Que ele Foi Morar Em Adulão Uma Das Cidades Reais Dos Cananeus Ali Em Adulão Judá Conheceu A sua Esposa Casou E Teve Três Filhos O Primeiro Se Chamava Er O Segundo Se Chamava Onan E O Terceiro Se Chamava Selar Era De Costume Na Época O Pai Escolher A Esposa Do Filho Então Judá Buscou Uma Mulher Para Seu Primogênito Er E O Nome Desta Mulher Era Tamar Diga Comigo Tamar É Fácil Criticar Tamar E Pregar Contra Tamar O Difícil É Entender O Contexto Histórico E O Propósito De Deus Em Tudo Isso Er Se Casou Com Tamar Só que Veja Bem A Bíblia Sagrada Diz Que Er Não Tinha Relações Sexuais Contra Tamar Por Uma Razão Ele Não Quis Se Relacionar Contra Mar Por Uma Razão Ele Não Quis Cumprir Com Seu Papel De Homem Com Seu Papel De Marido E Não Teve Relações Contra Mar E Aí A Bíblia Vai Falar No Versículo 7 Que Deus O Matou Diga Comigo Deus O Matou Pois O Curso Da Semente De Gênesis 3 15 Tinha De Passar Pelo Ventre De Tamar E Quando Er Recusa Ter Relações Com Tamar Ele Estava Simplesmente Impedindo Que O Curso Da Semente De Gênesis 3 15 Passasse Pelo Ventre De Tamar Deixa Eu Falar Uma Coisa Aqui Quando Você Quer Impedir O Plano De Deus Pode Ter Certeza Uma Hora Deus Vai Te Tirar Do Caminho Pastor Não Repete Isso Não Eu Vou Repetir Quando Você Quer Impedir O Plano De Deus Pode Ter Certeza Uma Hora Dessas Deus Vai Te Se Você Está Impedindo O Propósito De Deus Na Vida De Um Homem Do Reino Pode Ter Certeza Você Vai Fazer Isto Enquanto Deus Permitir Uma Hora Ele Vai Tirar Você Do Caminho E Este Homem Do Reino Vai Passar E Vai Continuar Fazendo A Obra Do Reino Aleluia Pode Glorificar O Nome Dele Então Ouça O que Fazer Agora Er Morreu Tamar É Uma Viúva E Não Gerou Conforme O Antigo Costume Do Levirato Que Era Adotado No Antigo Oriente Quando Um Homem Morria Antes De Gerar Filhos O Seu Irmão Solteiro Devia Se Casar Com A Viúva Para Dar Descendência Ao Que Morreu Foi Isso Que Judá Fez Judá Pegou Tamar E Deu Ao Seu Segundo Filho Onan Percebe No Versículo Oito Que Quando Judá Foi Dar Tamar A Onan Ele Disse Assim Onan Meu Filho Casa Se Com Tamar E Suscita Semente A Teu Irmão Então Onan Casou Se Com Tamar Se Você Observar No Texto Você Vai Ver Que Onan Era Um Camarada Que Não Gostava Muito De Deus Ele Ele Tinha Um Coração Sincero Com Deus Esse Onan Ele Tinha Relações Com Tamar Só Que Na H H O Sêmen Ele Jogava Fora Onan Não Jogava O Sêmen Dentro De Tamar Porque O Filho Seria Cotado Como Descendência De Seu Irmão Que Havia Morrido Eu Falei Para Vocês Agora Agora Pouco Que No Versículo 8 De 38 De Gênesis Quando Judá Deu O Seu Filho Onan Atamar Ele Disse Casa-se Com Ela E Suscita Semente Ateu Irmão No Versículo 9 Aí A Palavra Diz Que Onan Tinha Tinha Relação Com Tamar Jogava Na hora H O Sêmen Fora Aí Diz O Versículo 9 Porque Soube Que Essa Semente Seria Para Seu Irmão Olha Aqui Infelizmente Tem Onan Por Aí Eu Não Sei Se Tem Por Aqui Será Que Tem Por Aqui Será Que Tem Por Aqui Por Aí Eu Sei Que Tem Por Aí Afora Eu Sei Que Tem E Não É Só Um Não Tem Alguns Onans Por Aí Afora Não Sei Se Tem Aqui Por Aqui Será Que Tem Por Aqui Como Assim pastor Onan É Daqueles Que Gostam De Boicotar O Trabalho Do Irmão Onan É Daqueles Que Gostam De Boicotar O Trabalho Dos Homens Do Reino Onan É Daqueles Que Torce Para A Queda E O Fracasso Ministerial Do Irmão Principalmente Quando O Homem Do Reino Está Produzindo Está Trabalhando O Trabalho Está Crescendo Está Exagerando Muito Segundo Deus Onan Fica De Olho E Fala Assim Vou Boicotar Porque Não Quer O Sucesso Do Irmão Deixa Eu Falar Uma Coisa Onan Seu Bobinho Os Homens Do Reino Vão Continuar Fazendo A Obra Do Reino Mesmo Você Sendo Contra Mesmo Você Fazendo Biquinho Mesmo Você Torcendo Nariz Os Homens Do Reino Vão Continuar Trabalhando Lutando Trabalhando Lutando Em prol Do Reino Oh glória Pode glorificar o nome Do Senhor Ele está Presente Sabe Sabe o que Aconteceu Onan Também Morreu E o texto Diz Deus O Matou Diga Comigo Deus O Matou Eu volto A dizer Se você Está Boicotando O trabalho De um Homem Do Reino Por Inveja Por Maldade Por Covardia Uma Hora Deus Vai Te tirar Do Caminho Essa Hora É difícil Sair um Glória A Deus O Primeiro E o Segundo E o Segundo Glória Saiu Terceiro Ficou Engasgado Na Garganta Não Saiu Por Nada Aleluia Glória Agora Judá Está Preocupado Por Que Judá Está Preocupado Porque Morreram Seus Dois Filhos Er E Onan Morreram Mas Ainda Tem O Terceiro Tem O Caçula Tem O Selah Por Judá Toma Uma Decisão Equivocada Judá Pensa Consigo Por Medo De Morrer O Seu Terceiro Filho Ele Diz Assim Mais Ou Menos Assim Não Vou Continuar Cumprindo A Lei Do Levirato Porque Segundo A Lei Do Levirato Ele Tinha Que Dar Tamar Ao Seu Terceiro Filho Para Continuar A Descendência O Que Judá Fez Judá Engana Tamar Judá Chega Para Tamar E Fala Tamar Olha O Selah Ainda Está Meio Novo E Quando Ele Crescer Tiver Homem Barbado Já Então Eu Te dou Tamar Para Continuar Cumprindo A Lei Do Levirato Aí Tamar Tudo Tudo Bem Mas Acontece Que O Texto Vai Dizer Que Judá Despreza Tamar Ele Manda Tamar Embora Tamar É Obrigada A Ir Embora Agora Tamar Uma Mulher Além De Ser Uma Mulher Viúva Sem Valor Nenhum Naquela Sociedade E Não Gerou É Aí Que Tamar Toma Uma Decisão E Que Muitas Vezes Nós Criticamos Sem Analisar O Contexto Histórico E O Propósito De Deus Voltando Um Pouco Lá Atrás Quando Deus Vê Abraão Deus Vê Uma Nação E Dessa Nação O Messias Não Só Uma Semente Que Vai Passar Pelo Ventre De Tamar Mas É O Desdobramento De Uma Nação E Dessa Nação Virá O Messias Que Estabeleceria O Seu Reino Para Salvar Eu E Você O Tempo Passa E Tamar Percebe Que Judá Não Vai Cumprir A Sua Promessa De Cumprir Com a Lei Do Levirato E Dar O Seu Terceiro Filho A Ela Então Ela Toma Uma Decisão Era Época Da Festa Da Tosquia Das Ovelhas E Tamar Sabia Que Judá Ia Na Festa Da Tosquia Das Ovelhas Porque Era Tradição O que Tamar Fez Ela Vai Se Troca Troca De Roupa Ela Tira As Roupas De Sua Viúvez E Ela Veste-se De Prostituta Culturais E Vai Para A Esquina Onde Judá Vai Passar Judá Estava Viúvo E Certamente Ele Estava Carente Então Tamar Vestida De Prostituta Culturais Ela Vai Para Uma Esquina Onde Judá Vai Passar E Quando Judá Vai Passando Ele Vê Tamar E Não Reconhece Que É A Sua Nora Porque Ela Havia Se Cobrido Com Um Véu Exatamente Para Não Ser Reconhecida E Tamar E Judá Chega Chama Tamar E Diz Eu Quero Me Deitar Com Você E Tamar Diz O Que É Que Você Vai Me Dar Em Troca E Judá Diz Amanhã Mando Um Amigo Meu Te Levar Um Cabrito Do Rebanho E Tamar Diz Eu Preciso De Um De Uma Garantia E Judá Fala O Que É Que Eu Vou Te Dar De Garantia Amanhã Eu Mando Meu Amigo Te Levar Um Cabrito Do Rebanho E Ela Diz Não Eu Preciso De Uma Garantia Me Dá O Teu Selo Me Dá O Teu Cordão Me Dá O Teu Cajado Aman Amanhã 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 Quando Cabrito Chegar Eu Devolvo Seus Pertences Tamar Sabia Que Esses Objetos Revelaria A Identidade Do Homem Que Se Deitou Com Ela Sabia Que A Sua Vida Estaria Em Risco Quando A Sua Barriga Começasse A Crescer Ela Ia Ter Que Provar Quem Era O Pai Da Criança Judá Teve Relação Com Tamar Sem Saber Que Era A Sua Nora Então Ouça Bem No Dia Seguinte Conforme Combinado Tamar Chamou Seu Amigo E Disse Tá Que Esse Cabrito Do Rebanho Leva Para A Prostituta Culturais E Revê Os Meus Objetos O Amigo De Judá Vai Procura A Tal Prostituta Culturais Não Existe Essa Mulher Ele Procura E Os Homens Dizem Aqui Não Existe Nenhuma Prostituta Está Por Aqui Por Que Porque Depois Da Relação Tamar Voltou Tirou As Vestes De Prostituta Culturais E Se Vestiu Novamente Com As Vestes De Viu Vês O Amigo De Judá Volta Chega Para Judá Diz Judá Não Existe Essa Prostituta Lá Essa Mulher Não Existe Aí Judá Puxa Vida E Meus Pertences E Meu Cedo E Meu Cordão E Meu Cajado Agora Já Era Três Meses Depois Percebe-se Que Tamar Está Grávida Alguém Imediatamente Foi Levar A notícia Para Judá E Chega Para Judá E Diz Judá Tamar Adulterou Está Grávida Numa Hora Dessas Não Falta Quem Leva A notícia Qual Foi A decisão De Judá Prepara A fogueira Vai Morrer Quem Mata Observa Percebe-se Nesse Texto Que a Sentença Já Havia Sido Decretada Não Importando Nenhum Detalhes Ninguém Procurou Saber De Detalhes Vamos Chamar Tamar Aqui Vamos Perguntar Para Ela Como É Que Foi Isso Tamar Como É Que Você Fez Isso Não Era Para Não Nada Disso Era Importante Ninguém Pensou Será Que Ela Se Prostituiu Mesmo Ninguém Pensou Será Que Ela Não Foi Violentada Ninguém Pensou E o Pai Quem É O Pai Da Criança Nada Disso Parecia Importante Ninguém Se Propôs Interceder Porta Tamar Ninguém Se Propôs Ajudar Tamar Mas Todos Estavam Interessados Em Apenas Criticar Acusar Censurar E Caluniar Tem De Morrer Queimada Meus Irmãos É Incrível Como Esta Cena Se Repete E Muito Nos Dias Atuais Tem Muita Gente Que Já Anda Com Primeira Oportunidade Outros Já Estão Com A Fogueira Acesa Só Esperando A Primeira Oportunidade Para Jogar Seu Irmão Na Fogueira Porém Tamar Havia Garantido O Seu Habe As Corpos Gênesis 38 25 A Fogueira Estava Preparada A Sentença Havia Sido Decretada Tamar Não Ia Poder Alegar A Sua Inocência Pois Ela Estava Grávida Percebe Que Ninguém Não Pensou Nem Na Criança Que Estava No Ventre De Tamar Quando Ela Ia Ser Jogada Na Fogueira Tamar Disse Minha Gente Peraí Eu Preciso Falar Com Meu Sogo Judá E Ela Chega Para Judá E Diz Meu Sogro Tudo Bem Tá Bom A Sentença Está Decretada Meu Sogro Ó Conhece Este Selo Sabe De Quem É Esse Cordão E Esse Cajado Meu Sogro De Quem É Parece Que Tem Até O Seu Nome Gravado Aqui Certamente Judá Bota A Mão Na Cabeça E Diz Tamar Que Que Você Quer Dizer Com Isso Tamar Que Que Eu Quero Dizer Meu Sogro Ouça Bem Do Homem De Quem São Esses Pertences Eu Estou Grávida Mais Quero Versículo 26 Judá Diz Minha Gente Se Alguém Está Errado Nessa História Sou Eu Ela É Mais Justa Do Que Eu Eu Deveria Ter Cumprido A Lei Do Levirato E Ter Dado Meu Terceiro Filho Selar E Não Dei Apaguem-se O Fogo Irmãos Ouça Uma Coisa Tamar Mesmo De Forma Perigosa Porém Sabiamente Agiu Segundo A Lei Da É É É É É É É É É Não Aceitou Perder O Que Era Seu Por Direito E Olha Que Mesmo Sem Saber Não Permitiu A Vitória Do Diabo Na Tentativa De Cessar A Descendência De Judá Linhagem Da Qual Viria O Nosso Rei Para Estabelecer O Seu Reino Na 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 Verdade Meu Deus Tempo Esgotável Posso Concluir Posso Concluir Na Verdade Existem Três Estrangeiras Que Merecem Nossa Consideração Tamar Raab E Rude Revela A Amplitude Da Graça De Deus Deus Achou Por Bem Conceder Que Elas Carregassem Em Seus Ventres A Linhagem Real Através Da Qual Cristo Haveria De Vir Ao Mundo Mostrando Que A Decisão De Salvar O Mundo Foi Dele Sem Intervenção Ou Mérito De Homens Mostra Também Que Cristo Ouça Bem Que Em Jesus Cristo A Graça De Deus Alcança Pessoas De Todos Os Povos Línguas E Tribos E Mostra Também Que Mesmo Nas Complexidades Das Escolhas Humanas Deus Age De Maneira Misteriosa Para Trazer Justiça E Cumprir Com O Seu Propósito Nesta Terra Aleluia Portanto Irmãos Quando Você Eu Nós Nos Depararmos Com Alguns Textos Difíceis Da Bíblia Sagrada Vamos Reconhecer A Nossa Pequenez A Nossa Incapacidade Humana E Vamos Ficar No Cântico De Romanos Capítulo 11 Versículo 33 Que Diz Oh Profundade Das Riquezas Tanto Da Sabedoria Como Da Ciência De Deus Quão Insondáveis São Os Teus Juízos E Quão Inescrutáveis Os Teus Caminhos Porque Quem Compreendeu O Intento Do Senhor Ou Quem Foi O Seu Conselheiro Porque Dele E Para Ele Porque Dele E Por Ele E Para Ele São Todas As Coisas Glória Pois Eternamente Há O Seu Nome Aleluia Encerrando Eu Eu Quero Dizer A Vocês Que Homens Do Reino São Aqueles Que Quando Toca Os Seus Pés No Chão A Cada Manhã Causa Uma Revolução No Inferno E Satanás Preocupado Chama Os Seus Demônios E Dizem Assim Gente Nós Temos Problemas E Alguém Diz Que Problema Chefe E O Diabo Diz O Camarada Acordou Homens Do Reino É Aquele Que A Família Olha Para Ele Com Confiança Porque Sabe Que Pode Contar Com A Sua Proteção Com O Seu Cuidado E Com A Sua Fidelidade Homem Do Reino São Aqueles Que Os Outros Homens O Veem Como Exemplo Alguém Que Pode Ser Imitado A Sua Igreja Os Seus Liderados O Procura Porque Sabe Que Dele Recebe Conselhos E Forças Homem Do Reino Entende Que Deus Nunca Afirmou Que A Vida Ao Lado Dele Seria Fácil Apenas Disse Que Valeria A Pena Homens Do Reino Sabe E Concentra Todo O Seu Propósito Em Um Principal O Avanço Do Reino Para O Aperfeiçoamento Daqueles Que Se Encontram No Próprio Reino Vai Em Busca Disso Sem Se Preocupar Com O Preço A Ser Pago Homem Do Reino É Aquele Que Sabe Que Com O Contrato E A Garantia De Deus Nunca Sairá Perdendo Entende O Que Jesus Disse Em Lucas Capítulo 18 Versículo 29 Ao 30 Não Há Ninguém Que Tendo Deixado Tudo Pelo Reino Que Não Venha Receber Nesta Vida Muito Mais E Na Vida Vindoura A Vida Eterna Reino Declama Aleluia Glória Deus Que Deus Lhe Abençoe Que A Graça De Nosso Senhor Jesus Cristo Amor De Deus E A Consolação Do Espírito Santo Permaneçam Em Nossos Corações Fique Em Pé Em Nome De Jesus Levante A Mão Olha Para O Céu E Diga Sim Deus Não Diga Mais Forte Deus Não Mais Forte Deus Me Ajuda Me Ajuda Me Ajuda Me Ajuda Eu Cumpri Com Meu Papel Como Homem Do Reino Me Ajuda Eu Priorizar O Seu Reino Me Ajuda Pois Eu Quero Continuar Nesta Comissão Nesta Comissão De Homens Do Reino Para Expandir A Sua Palavra Me Ajuda Deus Pode Dar Aplausos Batam Palmas E Glorifiquem Ao Senhor Obrigado Deus Abençoe Glorifica 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 Glorifique Glorifique Aquele Que Vive Para Todos Sempre Aleluia Glória Deus Que Palavra Poderosa Quem tomou Posse Dessa Palavra Os Homens Do Reino Estão Aqui Amém Tome Posse Dessa Palavra Porque Ela Tem Poder Para Transformar A Sua Vida Sua Casa E Sua Família Amém Deus Abençoe Vocês Mais um Encontro De Homens De Fé Pode Sentar Pode Sentar Mais um Encontro De Homens De Fé E Eu Já Fui Edificado Já Fui Impactado Aqui Palavra Poderosa Já Fui Edificado Pela Palestra Também Sentindo A Presença De Deus Aqui Na Oração E Tem Mais Daqui A Pouquinha Palavra Com Nosso Pastor Olival de Almeida Já Está Aqui Conosco Também Está Certo Mas Eu Quero Falar Com Vocês Aqui Uma Parte Muito Importante Da Obra De Deus O Apóstolo Paulo Em 2 Coríntios Capítulo 9 Ele Elogia Uma Igreja A Igreja Da Macedônia Pastor Marena A Igreja Da Macedônia Que Foi Aquela Região Tinha Sido Dilacerada Pelo Império Romano Uma Região Pobre Eles tinham Minas Ali Os romanos Vieram E levaram Tudo Todos os recursos As riquezas E Em 2 Coríntios Capítulo 9 Capítulo 9 8 Desculpa O apóstolo Paulo Está elogiando Esses irmãos Que mesmo Com as suas Dificuldades Eles Estavam com um Fundamento Cristão Muito importante Estavam Estavam mostrando Estavam em evidência A generosidade A graça Com poucos recursos Eles estavam ajudando A igreja de Jerusalém Passando por dificuldades E provações E esses irmãos Que estavam Numa situação Pior Da Macedônia Se juntaram Pegaram Seus recursos E Enviaram Para ajudar Os cristãos Na igreja A mãe A igreja Gentílica Ali Da Macedônia Se juntou Com seus poucos Recursos Para ajudar A igreja Mãe Lá em Jerusalém E o apóstolo Paulo Estava elogiando Falando Olha a graça Que está nesse povo Olha a generosidade Desse povo Olha como Deus opera Nesse meio Esse povo Tem esse coração Aberto Com dificuldades Eles estão ajudando Generosidade Fundamento Cristão Que nós Precisamos Ter Na nossa vida Para ser Abençoado Nós precisamos Está bem longe Da avareza Precisamos Exercitar Essa generosidade Precisamos Ter a mão Aberta Para ajudar Os necessitados Precisamos Ajudar A obra de Deus Eu fico Pastor Marena Por favor Pastor Marena Fala comigo Pode dar o microfone Pastor Marena Por favor Eu lembro aqui agora Daqueles irmãos Com toda aquela dificuldade Lá no continente africano Levando aquela oferta Na igreja Um levando um galo O senhor estava no culto Eles levaram um galo Para o senhor Uma galinha Outro levou Milho Milho Batata Mandioca Uma criança Levou uma espiga De milho É o que ela tinha Olha isso Com dificuldade Ele levou O que tinha A generosidade Precisamos Abrir a mão Para ajudar Os irmãos Precisamos Abrir a mão Para ajudar Na obra E eu quero aproveitar Para os homens Do reino Que estão aqui Que receberam Essa palavra Tão poderosa Vocês estão vendo A reforma Que nós estamos Fazendo Aqui na sede mundial Nós queremos Aqui está muito bonito No auditório Tem as outras partes Que estão sendo reformadas E Quero pedir a colaboração De vocês Porque vocês Abram o coração Abram as mãos Agora para ajudar Nós queremos colocar Cadeiras confortáveis Como essa Nos outros salões Aqui Cadeiras caras Sim Mas nós queremos Colocar essas cadeiras Confortáveis Para as pessoas Sentarem E ouvirem A pregação do evangelho Como essa Pregação poderosa Aqui pastora Daíl Gomes E nós Homens do reino Mantenedores Da obra de Deus Vamos exercitar Nesse momento Essa generosidade Esse fundamento Cristão Amor ao próximo A obra Ajudar A obra de Deus Nas suas necessidades Para que nada falte Na casa do Senhor Ajudando aqui A igreja mãe Porque é certeza Que a Bíblia Nos ensina Que o generoso Será abençoado Aquele que ajuda Com alegria Diz a palavra Que Deus Abençoará ele Deus se alegra Então é o momento De alegrar O coração de Deus É o momento Mesmo com dificuldade Pegar os recursos Que nós temos agora E ajudar na obra Pega aí agora Eu quero orar com você Com os recursos Pega agora Em nome de Jesus Uma oferta Para ajudar na obra de Deus Exercite A generosidade Abra sua mão Para a obra Como os irmãos Da antiga igreja Da Macedônia Como os irmãos Do continente africano Como aquela viúva Que pegou tudo Que ela tinha E deu o melhor ali O outro foi E entregou O que sobrava Não foi nenhum sacrifício Agora aquela mulher Pegou E recebeu um elogio De Cristo também Porque ela Entregou Tudo que ela tinha Vamos pegar o nosso melhor Agora O momento de É o momento de adoração Adoração É quando nós Entregamos O melhor Para Deus Então pega aí O seu melhor Agora a sua oferta Pegue o seu melhor Todos exercitando A generosidade Pega aí Em nome de Jesus Levanta Levanta A sua oferta Pega a sua oferta Vamos ajudar Levante Em nome de Jesus Abra o seu coração Agora Abra o seu coração Vamos ajudar na reforma Ajude Faça um propósito com Deus Eu quero ajudar Uma das cadeiras Da igreja Sou eu que vou dar Quanto é a igreja 300, 400 reais Uma das cadeiras Sou eu Então põe aí O valor da cadeira No voto Em nome de Jesus Cristo Você vai ajudar Vai vir uma pessoa Vai sentar Nessa cadeira Vai ouvir A pregação do evangelho Vai ser salva Pega aí Levanta Deixa eu ver Deixa eu ver os homens Do reino Os homens de fé Levanta Oferta Levanta a sua oferta Levanta a sua oferta Você não tem envelope Levanta Uma oferta Um valor Mesmo Mesmo sem envelope Levanta A cédula Não tem problema nenhum Irmão eu estou guardando Para comer algo mais tarde Agora é o momento de adorar Agora é o momento de dar oferta Levanta Cadê o povo? Lá do fundão Os homens do reino Lá do fundo Deixa eu ver Amém Deus abençoe No fundo Cadê aqui do meu lado direito Deixa eu ver Deus abençoe Aqui na frente também tem Aqui na frente também tem Tem na frente aqui também Deus abençoe Deus abençoe Levante a sua oferta O seu voto Vamos apresentar O generoso É abençoado Por Deus Amém O que ajuda com alegria O que acontece com ele Aquele que ajuda com alegria O que? O que? Não entendi o que acontece Sabe mais que eu né Levanta Em nome de Jesus Vamos apresentar o Senhor Aqui agora Em nome de Jesus Cristo Se tiver também aí Não tem problema Se tiver também Se quiser fazer igual os irmãos Do continente africano Se tiver aí também Galinha Pode trazer Pode trazer aqui também Milho Pode trazer aí também Se tiver Pode fazer igual os irmãos também Amém Levanta a sua oferta Levanta o seu voto Vamos apresentar Santíssimo Deus Maravilhoso Pai Apresentamos nesse momento Senhor A nossa oferta O nosso voto Senhor Amado e Senhor querido Abençoa Senhor Cada homem de fé aqui Que está ajudando Com alegria Senhor Prospera Abençoa Que as bênçãos espirituais Que as bênçãos materiais Venham sobre a vida De cada repouso E sobre a vida deles E nós repreendemos agora O espírito da miséria Sai miséria Sai do nosso caminho Sai da nossa conta bancária Sai miséria Da nossa casa Da nossa família Sai das nossas finanças Sai miséria Em nome de Jesus Vai embora Vai pra longe Não volte mais Meu Deus Multiplica Segundo a vida Dos seus servos Vem com a multiplicação Abre os céus Derrama Segundo as bênçãos Com a medida descrita Ali na sua palavra Senhor Recalcada Sacudido E transbordando Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Pode depositando na salva Deposite na salva Ó Senhor Ó Senhor Deus abençoe vocês Essa é minha rápida participação Saem todos abençoados em nome de Jesus Cristo Quero chamar aqui agora Palavra com o nosso querido pastor Lorival de Almeida Tem uma palavra pra nós aqui também Para a igreja, para os homens do reino Aqui nesse dia Não acabou ainda Então vamos tomar posse dessa palavra Vamos receber nosso pastor Lorival de Almeida Com palmas que glorifiquem O nome santo do Senhor Jesus Deus abençoe a todos com a paz e a todos do Senhor Amém Amém Deus era homem Ou era mulher Ou é E continuará Sendo Eu fiz as perguntas na ceia De uma semana que eles vão buscarem A resposta Vocês talvez não tenham encontrado Mas as irmãs Eu pude olhar Ouvir de fora Deus era mulher Deus era mulher Deus era mulher Mas por que irmã? Porque Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Então Deus era mulher E quando foi nascer Jesus Deus procurou o livro Ou Maria 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 Então Pense um pouquinho Me diga Eu faço enquanto o nome Tá bom assim? Tá? Quem entendeu Diga eu 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 Estão todos Entenderam O surpreso aqui Estava numa falação ali Que Eu estava quase pedindo para sair Diga assim Então No próximo encontro de homens Vocês vão responder Deus era homem Ou Deus era mulher O que vai dizer? As irmãs Dizem Quantos dias são bobas Parece que sim Mas falando-se E nós vamos falar Do nascimento Do primeiro filho Ou seja Queriam fundar uma igreja Mas não sabiam se fundar uma igreja A igreja Adâmica Da fé Ou igreja Adão O primeiro Homem que Deus fez Tudo porque Pergunta lá no meio Vocês que estão falando tanto Em Adão 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 tinha umbigo Ou Adão Não tinha umbigo O que vocês acham? Hã? Tinha ou não tinha? Está aí Está vendo? Tem que ir a te pedir Bom Fundar A igreja A igreja do Adão Com umbigo A igreja do Adão Sem umbigo Não é interessante Que a igreja do Adão Pode levar Algo grande É ou não é? Não pensei nisso Um reino Precisa de um Precisa de um Rei É rei Um reino Não deve ser de um Rei Mas tem mais de um Território Ser rei E não ter terra Não é ser rei Quando estou de acordo Levante a mão Bom Se você está levantando a mão Ou não Eu não sei Porque eu não estou vendo Não vejo Mas Um reino Precisa de um rei Precisa de uma terra Precisa também De Povo Que nós chamamos de Súditos E o povo A instituição As leis Para todas Estavam falando Sobre A lei A lei Do levirado Gostosa A lei Do levirado Tem que falar Da lei Do talião Além do Amurabi Essas leis Pesam na gente E nos fazem Tomar Atitudes Com a sessão De Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olho por Olho por Dente por Dente por Não Não quero falar Por isso Eu quero falar Que Deus Pegou a costela E Adão Deus Deus Fazer em Soprou em Soprou em Jorraiz Deu ele Vida Depois O colo No sono Profundo E a Bíblia Fala que Deus Dê-lhe uma anestesia Em Adão Que dormiu Rato de fogo Pimentinha Umas duas semanas Semana de pimenta do reino As mulheres Pimenta do reino As mulheres Pimenta do reino Eu nem ligava Ela ficou brava Me dá pra tapa Eu nem ligava Pimentinha Linda bola Mas o reino é isso Irmãos Jesus nasceu Do Espírito Santo De Maria Madalena Aquele que Quer que o filho É Deus E se Me fala Entrar no reino Do Senhor Viverá com ele Nós Entendemos Que Hoje Deus Na pessoa Na pessoa De Cristo É o reino A igreja É o que? O que é a igreja? Hã? Mas a igreja É o que O que é o que é a igreja? É o que é a igreja? É o que é a igreja? Se você nunca se casou, deixa eu dizer, você vai se casar se você subir para o Céu. Vai! Dizem para as irmãs encalhadas. Aqui é homem não, não é mulher, bicho. Passou de 50 até encalhada. Ô minha irmã, vem para o culto do desencalho. Olha aí, lança esse culto lá para você ver. Culto do desencalho. Aqui vai vir de irmã encalhada, não vai ser brincadeira. Vai ser divertido. Curtas encalhadas. Coloca a gente aqui, não sei ninguém. Se vai encher ou não vai. Assim enche. Nós vamos se casar um dia, como igreja. O meu avô é Cristo. O Céu, a terra já está preparada. Ou já estão preparados. Nós subiremos e habitaremos com o Senhor para sempre e nos séculos dos séculos. Amém. 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 todo o Paraguai para nós. Nós ficamos só com o Maduro do Norte, só. Só com o Maduro do Norte, só. Maduro do Norte era dois, né? É dois, Maduro do Norte, mas era um só. Era um dos maiores estados do Brasil. Obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? Amém. Desculpa. Então, mataram o chefão do Paraguai e não podiam. A guerra da vergonha, né, que foi Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Mas o Paraguai é simplesmente treinado e aliado da Alemanha. Ah, aqui é a Alemanha que está quebrando tudo, né? Bom, nós não nos importamos em ser igreja. sejamos, então, sejamos, então, a igreja. Deus abençoe. Em vossas conquistas, sempre deem uma saída honrosa para os vossos vencidos. Sempre isso é de Deus, isso é misericórdia e isso vai fazer com que você tenha sempre aquele que foi seu inimigo como seu amigo. Israel está certo na guerra de agora. Eu tenho a impressão que Israel já está certo porque mataram os judeus que também eram inocentes. O pessoal fala, ah, mas os palestinos estão morrendo de fome, estão morrendo de fome, estão morrendo de fome. Sempre foi assim, sempre. Quando Deus falou a Jonas, vá ali e vê. A gente fala que Jonas pegou um navio que ia na liga da oposta, que ia para Tarsas. Um dia para Tarsas mandou um vento, Deus mandou águas bravias e tudo ia ser tirado do porto ali porque ia acabar com tudo. Possivelmente ia morrendo de fome, alguém disse, Ah, a o pregador sai daí e ora ao seu Deus, quem sabe seja ele. Bom, ele saiu, orou, desacalmou a tempestade Entenderam que o primeiro problema era ele E ele então resolveu ir à Níneve e pregar e ganhar aquele povo É um homem do reino Foi lá, em meio a tanta convulsão, tanta violência Lá estava a violência do Rio de Janeiro Lá estava a violência do Rio de Janeiro de São Paulo Mas ele foi lá, pregou e o reino terminou Que até os animais devem se vestir de saco Até os animais Imagina você uma mulher desvestida de saco Imagina você um cavalo vestido de saco Imagina você uma ovelha vestida de saco Todos os animais, todo mundo vai se vestir de saco Se vestir de saco Até que chegou o tempo de dar a destruição deles Quando eles estão ouvindo, digam amém Chegou o tempo Tudo tem o seu tempo Eu estou falando de mulher e de homem, né? Vocês percebem também que eu passei da hora Ou não, meu Marcos Passei da hora um pouquinho Eu passei da hora Eu não mando, né? Dá uma olhada Se eu passei da hora Dá uma olhada Se eu passei da hora Passei Não, não, deixa eu sentar Eu já concluí Vai falar Quem? Não, não Irmão, olha Depois eu conto a história de Esther e o rei, tá bom? Eu gosto de ver E com Deus não tem negócio Com Deus É com Deus Homens e mulheres do reino Tem que obedecer Pastor Milton Obrigado, pastor Não vai passar da hora, hein? Não pode passar da hora Irmãos É tão gostoso ouvir um pouquinho da história É muito bom Eu quero fazer o apelo Para as pessoas que vieram hoje Ouviram a palavra do Senhor E vocês Querem se entregar a Jesus Você quer reconciliar com Deus Eu convido vocês para vir aqui à frente Para nós fazermos uma oração por vocês Para que vocês voltem para a sua casa Com o rei dos reis na sua vida Jesus Cristo O nosso Salvador Se tem alguém Vem à frente Nós vamos orar por você Pode vir, venha 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 reconciliar com Cristo Aleluia Pode vir A sua casa de repente não está bem E você já procurou todos os meios E você hoje Chegou numa decisão Não dá para ficar sem Jesus Jesus é o meu Salvador Venha à frente Venha reconciliar Você que está afastado Desviado do Evangelho Venha à frente Irmãos já vamos fazer oração da fé Eu não vou tomar muito tempo Já vamos fazer oração da fé Só convido vocês para vir à frente Para tomar essa decisão com Cristo Vamos fazer uma oração Pelos irmãos que já estão aqui Vamos apresentar Os nossos irmãos Que estão reconciliando Isto Venha Venha à frente Venha à frente Receber Jesus Como seu Salvador Os irmãos estão aceitando a Cristo Estão reconciliando Chega mais Chega mais daqui À frente Igreja se coloca em pé Homens do Reino Vamos fazer uma oração Vamos fazer uma oração Pelos nossos irmãos Que vieram Ouviram a palavra do Senhor Participar deste grande evento Quero agradecer a vocês Por ter convidado E os nossos irmãos Estão aqui tomando esta decisão Oremos ao nosso Deus Grande Deus e Pai Eu apresento os meus irmãos Que neste momento Estão reconciliando Outros estão te aceitando Recebendo o Senhor Como o Salvador De suas vidas Eu oro por essas vidas Senhor Essas pessoas Que estavam afastadas Do Evangelho Que o nome delas Venha estar registrado No livro No teu livro No livro da vida Libertando Transformando A partir de hoje Que estes corações Possam viver A verdadeira vida Com Cristo Renovando O Senhor Restaurando Repreendendo Todo o espírito De enfermidade Dando a estes corações A alegria Da salvação Agradecemos ao Senhor Agradecemos ao Senhor Por estas vidas Que estão diante do altar Recebendo o Senhor Como o Salvador De suas vidas Agradeço ao Senhor Por esta grande conquista Em nome de Jesus Amém Nossos irmãos Recepcionistas Vai recebê-los Nós vamos pegar o nome De vocês Vamos orar por vocês Eu disse para vocês Que seria rapidinho Agora eu quero fazer A oração da fé Lembrando meus irmãos Que estamos em março Abril Maio e junho Será o aniversário Da igreja Deus e Amor 62 anos Da igreja Deus e Amor Já vão formando Essas caravanas Para nós fazer aqui Uma festa Para a glória E honra Do nome do Senhor Agradeço a todos Os irmãos obreiros Presbíteros Pastores Cooperadores Irmãos que são Membros da igreja Deus abençoe Vamos fazer a oração Final A oração da fé Agradecendo a Deus Por esta grande oportunidade Levanta as mãos Aos céus Comece a dar glória 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 a Deus Glorioso Deus Soberano Eterno Pai Eu quero agradecer Pela vida Dos nossos irmãos Agradeço pela vida Senhor Dos palestrante Do pastor Udaí Do pastor Lorival Dos demais diretores Que estiveram conosco Senhor Senhor abençoa a vida Dos meus irmãos Que vieram de tão longe Guarda o retorno deles Para os seus lares Acobertando com o precioso sangue Que o amor de Deus O Pai A paz de Jesus E a divina comunhão Do Espírito Santo Seja e permaneça com todos Desde agora e para sempre Amém Quem tem a paz de Jesus Levanta a mão E enche o pulmão de ar E diga assim comigo A Dá para melhorar A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Ano que vem meus irmãos Mais uma vez O encontro de homens de fé Aqui no Templo da Glória de Deus Glória a Deus Ao pé do rádio chorei Deus abençoe o pastor Quero convidá-lo para a Clécia e a Nilce Que vai cantar comigo também Vamos glória Obrigado Um abraço E adora o nome de Cristo Prazer a todos Vamos cantar Vamos cantar o fogo de Deus Vamos cantar o fogo de Deus Ao pé do rádio chorei Ao pé do rádio chorei Ao ouvir aquele programa Que ele falava do rei dos reis Ao pé do rádio chorei Ao pé do rádio chorei Cobrei os joelhos no chão E a Jesus Cristo a ver Aleluia Aceitei aquele convite Que tocou no meu coração Deixei o mundo em pecado Pra não viver mais errado E ter uma bíblia na mão Ao pé do rádio chorei Ao pé do rádio chorei Ao ouvir aquele programa Que falava do rei dos reis Jesus Ao pé do rádio chorei Ao pé do rádio chorei Dobrei os joelhos no chão E a Jesus Cristo a ver Oh, maravilha Oh, maravilha Oh, maravilha Estou sentindo a presença do Espírito Santo Oh, maravilha Oh, maravilha Oh, maravilha Que guitarra abençoada A banda toda, né? Oh, maravilha Oh, maravilha Oh, maravilha A qualquer hora do dia Podemos sintonizar Podemos sintonizar O rei dos reis O rei dos reis Ao pé do rádio chorei Ao pé do rádio chorei Dobrei os joelhos no chão E a Jesus Cristo a ver Aleluia A melhor coisa que fizemos Para aceitar Jesus Com toda certeza É a melhor decisão do Senhor Hoje somos livres Aleluia Livre pela graça e a misericórdia de Deus Aleluia A voz da libertação Programa abençoado Alcança toda a nação E fala ao coração Que está desesperado Canta igreja Ao pé do rádio chorei Ao pé do rádio chorei Ao ouvir aquele programa Que falava do rei Doce de Graças a Deus Ao pé do rádio chorei Ao pé do rádio chorei Nobrei os joelhos no chão E a Jesus Cristo aceitei Sobrei os joelhos no chão E a Jesus Cristo aceitei Aleluia Quem pode dar glória pra Jesus? Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.